Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia a todos aí do canal, mais uma vez obrigado aí, né, não vou cansar de agradecer a vocês aí, por vocês estarem me ajudando, né, tem pessoas aí que estão visualizando legal, os grupos também, sempre me procurando, sempre falando comigo, e o pessoal do canal, muito obrigado aí. É, em breve eu vou tá fazendo aquele sorteio lá, não esqueci, tá, a gente tá programando um negócio bem bacana pra vocês, tá, o pessoal que tá inscrito no canal aí, pessoal, hoje eu vim tirar uma dúvida aqui, porque assim, o pessoal tá entrando bastante no meu PV também, né, mas é igual eu disse, se vocês quiserem tirar alguma dúvida também, no canal também, pode colocar lá, às vezes eu demoro um pouco, tá, demora um pouquinho, né, pra responder, porque às vezes o dia a dia da gente é meio corrido, tá, mas eu vou lá e respondo, bom, vamos começar aqui, de uma coisa, que às vezes a gente esquece muito na beira da água, né, tanta coisa que a gente acaba esquecendo, então é bom realmente relembrar. Eu esqueci de falar pra vocês que eu tava pescando lá também, com fígado de porco, é muito bom, pessoal. Como que vocês encontram fígado de porco? Fígado de porco é chamado de fissura, você chegar no açougue ou no mercado e falar, me dá um quilo de fígado de porco, o cara fala, não tem, a gente não vende fígado de porco, mas ele esquece de falar pra você, ó, tem ele completo. Então seria isso aqui, ó, tá, ele é muito grande, né, vou até tirar aqui, ó, ele é muito grande, tá, então aqui tem todo o compartimento do fígado, isso aqui, pra quem gosta, pessoal, depois que você usar o pedacinho do vinho, você usar o fígado todo, metade do fígado aqui dá pra você pescar 3, 4 dias, tá. É bem, fígado é bem pequenininho e outra, é, às vezes você pega uma corimba, 2, 3, 4, com o mesmo fígado, tá bom? Então isso aqui, pra quem gosta, depois vai lá, faz o tal sarapatel, né, que é muito bom também, tá. Então vamos tirar aqui, ó, ó, um pedaço do fígado, né, vou cortar aqui. Aí, ó, ó, colocar na sacola, pra não atrapalhar aí eu fazer o outro processo. Caso você queira também, como você, às vezes, tem gente que vai, vai direto também, duas, três vezes, às vezes por mês aí, ó, pode também guardar, né, guarda um pouco do, do fígado no congelador, não estraga, tá. Vou colocar ele aqui do lado, pra não atrapalhar. É, outra coisa, pessoal, o pessoal tá perguntando muito. Como cortar o fígado? O que que é tirinha, seu Gildo? Tirinha, gente, quando eu falo, é um pedacinho fino de fígado, eu vou mostrar pra vocês como que faz, ó. Primeiro você vem aqui, ó, faz uma aresta nela pra ficar, né, tem que ficar nessa grossura aqui, ó, vai lá. Não pode ficar muito fininho, porque como você vai trocar água duas, três vezes, ele derrete. Aí na hora que você vai pôr no azol, ele fica se desmanchando, tá. Então é isso aqui, ó, vai lá. Ó, isso é a tirinha que eu tanto falo lá no vídeo, que o pessoal tá com dúvida, tá. E lá, na hora lá, você, né, ó, esse aqui já dá pra cortar no meio, ó. Ó, esse aqui dá pra cortar no meio, tá. Tá, então você vem aqui, ó, cortando ele sempre quadradinho, nessa grossura aqui, ó, tá. Ó lá, pra ficar bem fixo no azol. Aí você vem aqui, ó, esse aqui você pode cortar no meio, tá. Ó lá. Você vai cortando ele e vai abrindo, né, aí você vai cortando ele no meio, tá. Ó. Você vai cortando ele, ó, ele vai ficando mais largo. Aí você vem aqui no meio, ó. Tem uns desse aqui que dá pra fazer dois, ó, tá vendo, ó. Ó, outra coisa, pessoal, também, que eu vou tirar uma dúvida sua aqui, estão me perguntando. Se pode guardar o fígado depois que fizer isso, esse processo de desidratação. E eu não, eu não recomendo vocês, tá. Porque eu já tentei uma vez e não me dei bem, tá. Por mais que ele esteja no congelador, mas eu não gostei. Não, eu acho que eu não obtive sucesso. Provavelmente é por esse motivo, né. E outro, é um negócio que é, não é tão caro, né. Então não compensa estar guardando, tá. É, a água, pessoal, é isso aqui, ó. É um baldinho desse por meio de água, tá vendo. Então você vai vir aqui, ó. Ó, você vai jogar o fígado aqui dentro. E cobrir mesmo, igual tá aqui, ó. Tá, ó lá. O fígado fica cá embaixo. E aí, o que você vai fazer? Eu tô fazendo agora de manhã, porque eu vou pescar na quarta. Então, o que você vai fazer? Hoje à noite você vai trocar essa água. Amanhã cedo você vai trocar essa água. Até no dia de você pescar. Aí, quando você falar assim, eu vou pescar na quarta. Eu, na terça, quando eu vou arrumar meu carro, eu já faço o quê? Eu tiro os dois, tanto esse como o fígado de boi, que eu vou mostrar. Coloco num lugarzinho, numa peneirinha que eu tenho, deixa enxugar. Enquanto eu carrego a picape, ele fica enxutinho. O que eu faço depois? Eu vou lá e ponho bastante fubá, tá? Outra dúvida. Pode colocar o fígado de boi e o fígado de porco junto? Não. É outra propriedade. E cada um tem sua propriedade, tá? A água, se você colocar pouca água e o fígado ficar meio que querendo ficar pra fora da água, ele vai pretejar. E se você não trocar a água de manhã e à noite, e de manhã e à noite, ele vai ficar preto. Ele vai ficar de uma maneira que o peixe não come, tá? Então, aqui tá o fígado de porco. Tá vendo? Pode ver que ele vai desidratar, viu, pessoal? Ele vai tirar todo o sangue dele e a gente chama... Ele não vai ficar com mau cheiro, né? Ele vai ficar rançoso. A gente chama de rançoso aquele produto que não tá nem fedendo e nem fresco. Ele tá no meio, então ele fica com ranço. Fica aquele cheiro bem forte que a curimba adora, tá? Aqui, ó... Fígado de boi é a mesmíssima coisa. Mesmíssima coisa. Olha lá. Tá vendo? Ó. Tá? Vou agarrar aqui. É a mesmíssima coisa. Vai lá no mercado, pede um pedaço de fígado inteiro. Não pega aqueles que o açougueiro corta lá, porque aqueles lá vai ficar muito fino e você vai ter problema na hora de escar. Tá? Aqui é a mesma coisa. Olha lá. Faz uma arestazinha. E... Ó. O fígado de boi, ele é até melhor pra cortar. Aí, ó. Tá vendo? Ó. Ele é melhor pra cortar. Ele é mais durinho. Né? Então, ó. Você vai vir aqui e vai fazer a mesma coisa. A tirinha. Né? Que eu chamo de tirinha. O pessoal tá preocupado lá, perguntando. O que é tirinha, seu Gil? Como é que é isso? O que é tirinha? Tirinha é isso aqui, pessoal. Olha, ó. É um pedacinho de fígado fino. Porque ele é compridinho, eu chamo ele de uma tira, né? Uma tirinha. Tá? Tá vendo aqui, ó? Ó. Fígado de boi é até melhor pra você cortar. Dá mais... Dá mais... Pegada, né? Então, ó. Esse pedacinho que eu tô cortando aqui, pessoal. E aquele de porco ali também. Isso aqui dá pra quatro pessoas pescar na beirada do rio, tá? E é um negócio que não... Não estraga. Porque vai tá desidratado, né? E gasta pouco. Uma coisa que eu dou uma dica muito boa pra vocês. Que também é uma dica legal. Eu acho legal. Que... Da outra vez que eu fui com o pessoal aí. O pessoal acabou esquecendo. Né? Tomou uma cerveja a mais lá de noite. E acabou esquecendo o produto deles na beira do rio. Aí deixou, meu amigo. Acabou. Deixou. Aí veio lá a lontra. Aí vem o rato suíço. E outros bichos, né? O bicho chega lá. Até mesmo um cachorro. Né? Chega lá. E o bicho que não come o fígado. Com certeza ele joga dentro d'água. Ele espalha no chão. Né? Então, na beira do rio. Tem muito... Muito... Muito bicho. Né? Tem gato. Né? Porque normalmente a gente pesca nas fazendas. Né? E nas fazendas tem mesmo. Não tem jeito. Entendeu? E da última vez que eu fui pescar com esses amigos meus. Não dessa agora que eu postei no vídeo. Mas eu fui pescar lá em Artemis. Na cidade de Artemis. Ah, o pessoal foi dormir. Largou o fígado lá na beira. Largou a massa. Largou tudo. No outro dia... Tinha nada. Sorte deles é que eu levo bastante coisa, né? Eu sempre gosto de andar mais protegido. Então, eu levo bastante coisa mesmo. Eu levo o fígado à vontade. Eu levo farinha para fazer a liga à vontade. A minha massa eu levo cinco, seis quilos. Né? Eu não levo só aquele... Aquela minha receita. Eu levo duas receitas daquela. Né? Então, foi a sorte deles. Que a gente ainda tinha um dia de pesca. E aí... Eu emprestei para eles um pouco, né? Entre aspas, né? A gente dá, né? Porque isso aqui não tem como emprestar. Tá? Então, galera. É isso aqui. Né? Essa daqui é... Mais uma vez eu vou explicar o que é a tirinha. É isso aqui. Então, eu vou pegar aqui de novo. A água também à vontade. Mais de meio balde. E... Apoitar dentro. Tá? Então, tá aqui. O fígado de porco. Fígado de boi feito. A tirinha. Eu já falei para vocês. Né? Anzol. Também estão perguntando demais. O seu Gil, tem que pôr o anzol para dentro do fígado? Não. O anzol, gente, pode ficar para fora. E o pedaço do fígado, seu Gil, é grande? Não, também. Né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Aqui, ó. Ó. O pedaço do fígado, pessoal, é isso aqui, ó. Olha lá. É maiorzinho do que um caroço de milho. Tá? Ó. Bem pequenininho mesmo. Tá? Então, é isso aí, pessoal. É... Estou recapitulando para vocês aí, porque a cobrança foi bastante, graças a Deus, né? O pessoal falou, o seu Gil, o senhor falou lá na beira do rio, do fígado, da tirinha e tal. Então, é assim, é muito simples. Cortou, igual eu mostrei para vocês, né? Colocou na água. Meio balde d'água, para ficar bem fundo mesmo o fígado, para não ficar para fora. Trocar a água todos os dias, de manhã e à noite, para não ficar preto. Tá? Outra coisa, não colocar juntos, né? Vocês podem ver, ó, que eu vou mostrar para vocês, ó. Ó. A propriedade do fígado de porco é uma. O fígado de porco é escuro. E o outro é avermelhado. Então, um vai contrair o outro e vai dar tudo errado. Tá bom? Então, é isso aí, pessoal. É... Mais uma vez aí, obrigado aí por vocês estarem me dando essa força novamente. Tem gente dando like lá, legal, pessoal, tá... É... A gente já tá aí, acho que passando, eu nem vi, mas veja, nós estamos passando aí de 230 pessoas já, graças a Deus. Então, o canal tá super legal. E, mais uma vez, se vocês precisar de uma dica de novo, se vocês precisar de uma dica de novo, se vocês precisar de tirar uma dúvida, igual o pessoal tá pedindo para eu me postar esse vídeo, é dúvida, tá, pessoal, que eu tô postando. Então, se precisar, é nós. Estamos aqui. Isso aqui só serve para curimba e piapara. Tá? Curimba e piapara pega bem. Só que tem que ser no chuveirinho, né? Ou chuveirinho com quatro anzol, ou chuveirinho com dois anzol só e a molinha. Vai fazer a massa, apertar bem na molinha e o fígado vai no anzol. Tá bom? Se vocês tiverem alguma dúvida de chuveirinho, alguma coisa também, vocês me dão um toque. Tá bom? Valeu aí. Muito obrigado aí. Um bom dia a todos vocês aí. Tchau. Tchau. Tchau.